Carlos Alberto, mais conhecido como Dedé, presidente da Liga Desportiva Miguelense, falou com a reportagem da Criativa e analisou a semifinal do Campeonato São Miguel de Futebol de Campo. O Magno, eu quero dizer que o Campeonato está com a 11ª rodada, nós viemos com dificuldade em termos de juiz por alguns times reclamando. Mas eu estava com 7 juízes, inclusive 2 de São Miguel, que não foram aceitos por alguns times da cidade. Então, vim trazendo sempre o juiz de Amargosa e a gente veio, no domingo, se cada um era um juiz. E hoje a gente trouxe essa equipe de juízes, inclusive de São Antônio, que vem habitando lá no estádio, ali em São Antônio. A gente fez o possível para poder agradar o Cid, agradar o Cid, mas sempre tem aquele problema. A metragem é um problema, né? O pessoal sempre discute, sempre reclamando, mas não tem muito o que fazer também, né? Nós assistimos hoje o jogo pela televisão e a gente vê os problemas também que acontecem. Então, o máximo que a gente está fazendo para poder o time sair feliz, mas sempre acho que nós estamos prejudicando. Mas eu quero dizer que a torcida está de parabéns que está aparecendo. E domingo é a final, para que termine tudo em uma boa, em paz, que seja o melhor, que seja o campeão. Sub-20 real, né? Sub-20 real, que é o... vai disputar a final. E o... e tem o terceiro lugar também. Eu acredito que... Premiação? Premiação, vai ter 200 reais, que eu disse que era para o terceiro, 300 para o segundo lugar e 500 reais para o... São mil reais? Mil reais. Dividido para os três primeiros colocados. Troféu, medalha, vai ter? Troféu, medalha para o goleiro menos vazado, para o artilheiro e medalha também para o campeão e o vice. Campeão e o vice. A tua disposição, né? Eu quero agradecer também a prefeitura porque está dando um apoio máximo a gente, em termos que a gente teve uma dificuldade no início. Mas a gente sabe que é todo lugar também que está com esse problema, mas... Vamos lutar para o próximo campeonato para fazer umas coisas melhores e valorizar também o esporte que a gente está aqui pedindo a todos que gostam do esporte que venham também me ajudar. Porque é o primeiro ano que eu estou participando como presidente da Liga e estou caminhando para ver se resiste o estádio, para poder... Porque é que a gente escuta até um tempo municipal a qualquer hora dessas e vamos... Não é que eu já venho também com dois, três campeonatos nas costas, inclusive a gente já apresentou um futsal, um tuibão e agora nós, com fé em Deus, nós vamos terminar esse e vamos pensar no próximo. Próximo, o que vem? Bem capaz, a gente vai esperar um pouco a gama reagir um pouco e nós vamos... Ou veterano, ou quem sabe, ou até o cidadezinho. Bem capaz, a gente vai esperar um pouco a gama, mas a gente vai esperar um pouco a gama. Obrigado. 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 Obrigado.